E hoje, na segunda matéria especial sobre os 70 anos da CLT, vamos saber quais as garantias que a consolidação das leis trabalhistas trouxeram para as mulheres. Atualmente, eles e elas disputam espaço no mercado de trabalho em condições de igualdade. Na hora de pegar no pesado, elas não se intimidam, nem perante os colegas mais fortes. E ninguém duvida também da capacidade intelectual deles e delas. Mas quando se trata de direitos trabalhistas, as mulheres recebem tratamento diferenciado. São leis estabelecidas na CLT que levam em consideração aspectos, como por exemplo, a maternidade e a própria força muscular. Que convenhamos, a dos homens é bem superior. A legislação determina, por exemplo, que nas atividades com esforço repetitivo, as mulheres só podem carregar peso de até no máximo 20 quilos. Mais do que isso, a tarefa fica para os homens. Além disso, se a jornada de trabalho precisar ser estendida, elas têm direito a 15 minutos de descanso antes do recomeço das atividades. O artigo 384 da CLT prevê um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início de um período extraordinário. É interessante observar que o Tribunal Superior do Trabalho entende que ainda persiste. Por quê? Porque a igualdade, ela não é uma igualdade física, ela é uma igualdade de direitos. Mas as mulheres têm diferenças em relação aos homens do ponto de vista biológico ou social. Quando se trata da maternidade, a legislação é ainda mais abrangente. Após o parto, elas têm direito a uma licença, que pode ser de 4 a 6 meses, conforme acordo entre patrão e empregada. Além disso, as mulheres que engravidam durante o período do contrato de trabalho não podem ser dispensadas até 5 meses após o nascimento do filho, com exceção aos casos de demissão por justa causa. Uma súmula do TST garante ainda a estabilidade às gestantes durante o período do aviso prévio. O TST interpreta que o término do contrato de trabalho se dá com a data final anotada na carteira. Como a pessoa ainda não teve o aviso final, a carteira anotada, pondo fim à relação de trabalho, ela ainda está trabalhando. E por estar trabalhando, tem os direitos normais do trabalhador. Na volta ao trabalho, elas também recebem amparo. As empresas e instituições públicas ou privadas, que contam com mais de 30 mulheres, são obrigadas a dispor de creches, como esta aqui. Além disso, as mamães têm direito a dois descansos de 30 minutos, cada um, para amamentar os filhos. Na verdade, é um dos momentos mais felizes do meu dia. Esse horário que eu saio do trabalho e venho aqui dos com os meninos, é uma alegria. E aí é curtir eles. Nós ficamos por aqui, lembrando que amanhã o Jornal da Justiça, primeira edição, mostra uma reportagem especial sobre o dia do trabalho. Uma boa noite. Uma boa noite para você. Continue aqui na TV Justiça. Uma boa noite.